agora estamos voltando do shopping para a casa de Istambul gostar para vocês do caminho um lugar comum é, não, 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 não está assim aí não foi boi e ela disse, minha santa pariu, que eu tinha visto as vezes não tinha eu estava indo embora isso daí é bole, santa é bole é bole era mais fortinho, né a onda ia em puxo aí eu falei, não, eu vou atrás quando eu fui em puxo, quando eu cheguei ela já estava puxa em mim, puxei esse de novo se não ia-se embora, ó é, porque fica deitado e não percebe, né a água vai levando quando pensa que não vai pôr o pé no chão, cadê o chão? cadê o chão? uma vez lá do Guarujá, você e o André foi lá, não, aí o quarto eu só pitava para vocês o bobeiro chamando os soldeiros derrubar a praia com a mão de medo tem que ficar de medo, é pior do que criança eu não quero ficar de medo e nós querida, que são jovens, a gente vê gente, a gente vê um bobeado eu quero chegar uma boa noite hum, nós pegamos aqui nós estamos uns 50 quilômetros de Istambul e o carro do outro aí eles colocam outros lados não acrescentou o doido, né? e aí realmente, a gente fala, por dia é só fazer uma boa, mas não é a bom, né? se você quiser subir, se tiver mais ou menos, parará mas assim você vinha dentro do que dia, deu não, tá? tem um problema, tem um problema, tem um problema e a gente já fez família e a gente tem coisas, mas o caminho foi junto, foi isso Aqui não tem radar, é autoestrada, não tem limite de velocidade, como não tem limite de velocidade, o que acontecer, você assume risco. É uma cidade muito bonita, viu? E ele disse, ah, de Deus, a boca é muito grande. A água é lá no fundão da água. Ai, lindo, aquele monte de vestia que nós foram. Vamos comigo, eu passei por estalucão. E ele foi o primeiro que eu fiquei com medo toda hora, eu ficava subindo, eu entendi aquele que ele estava fazendo. É, 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 eu estava lá na cena. Relax, 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 um monte de cara falando em russo, com água fria do caramba, sem o meu marido. Relax, relax. O que que é isso, hein? É, eu sei o jeito. Olha, o que que é isso, hein? Olha, o que que é isso, hein? Vamos pegar a mãozinha É uma das outras pelas de Então, vai ter uma vez mais rápida É só fazer uma vez mais rápida Apenas, apenas, está o tempo Apenas que é minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL